Como o sol de perfeição aqui, eu já ouvi o Brasil inteiro correndo gado Posso até ganhar do dinheiro ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cusco, cusco, lente da água, do bote, do peixe, do assunto dele E vejo essas mãos cadejadas, minha calça rasgada, de nada, de ludo Não me importa o que estou errado, não sei se incomoda o jeito que eu falo Eles me dizem que não é rico, é pra onde, é pra onde, mas a origina E moça esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada E o sol de perfeição é coisa, respeito a meu jeito e eu não mudo por nada E eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar, pra tomar carinhos e na pista eu sofro E eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar, pra tomar carinhos e na pista eu sofro Eu só olhei pra o pia e pressoura, tiro e arrudo o braço interior Espero ter que ganhar, vou ter virado o prazo inteiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cusco, ele te dá, tanto forte do peixe pra subir E vim de essas mãos, cacajada, minha calça rasgada, que nada me iludiu No meu corpo deixo tudo errado, não sei se incomoda o jeito que eu falar Vem ser de cima, é de cima, pra onde é pra onde mais orina Que moça esquece a cidade, lembre de verdade o que é ser amada Eu só te peço com todos a respeito do meu jeito e eu não mudo por nada E eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei nunca, na cama, carinhos e na pinta eu sobro E eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei nunca, na cama, carinhos e na pinta eu sobro Exclusividade conquista CDs NET O site do Tataia Música Música Música